Olá, sejam bem-vindos a mais um Desportais Novos, está de volta ao nosso programa. E hoje temos connosco Hilda Pereira, ciclista. Viemos até São Torcato e estamos em frente à bela Basílica de São Torcato, aqui em Guimarães. Hilda, e começo precisamente por lhe perguntar se foi aqui que tudo começou para a Hilda, foi aqui que ganhou o gosto pela bicicleta? A verdade é que sim, sim. As primeiras pedaladas foram dadas aqui, no VTT, com os regionais, no meu primeiro título, um campeonato que eu já só apanho na fase final e mesmo assim fui conquistá-lo. Sim, comecei aqui. Então, como pode-se dizer, começou em casa, deu as pedaladas e depois como é que surgiu a hipótese de entrar em competições? Mas foi aí, começou pelo regional e depois foi aí evoluindo ao longo do tempo? Na verdade, não foi bem assim. Foi logo tudo uma vez. Há uns anos atrás, o campeonato regional do Mingo, ele era basicamente como um simulacro dos nacionais. O nível era muito alto e eu quando comecei a pedalar, eu comecei logo na competição. Tem um bocado a ver com o meu estilo, a minha forma de estar. Se é para fazer, eu gosto de fazer no melhor que se possa fazer. E foi isso. Eu comecei no regional do Mingo, mas também logo nas taças de Portugal, os campeonatos nacionais. Mas foi logo assim, em 2010, foi logo em todas as vertentes, em todos os cenários, sim. E a partir daí foi conquistando alguns títulos, regionais e nacionais. E também já me demonstrou o seu valor em várias ocasiões e ganhou a Let Up do Tour de Portugal. Foi. Foi um evento que o Tour de France faz por todos os países e a Hilda ganha aqui a nossa em Portugal. Foi muito interessante porque eu tinha tido o estágio da equipa na EFAPEL e havia outras meninas que iam participar. E tive mesmo assim um insight, um feeling de que devia ir à prova. Eu ainda não tinha feito grandes fundos, que são umas provas que estão muito na moda. E eu não tinha participado em nada e quis ir fazer a Let Up. E ia super feliz a pedalar, a andar bem. Também fui afortunada, consegui encontrar boas rodas, companheiros simpáticos, até num estilo de igualdade de género, ambos a contribuir, cada um a dar o seu melhor. E eu adorei a ambiência. Apesar de ser em Portugal, já se viveu um pouquinho do que era a Let Up. Fora de eu saber o que é que me esperava em França, que isso aí é alucinante, é outra dimensão mesmo. E foi muito bom vencer, eu posicionei-me bem desde o início, acreditei que ia dar para ganhar. E até a Santa Luzia, queria muito ganhar aquela prova, queria viver a experiência de vencer uma Let Up. Porque estamos a falar da maior prova psicoturística do mundo. São milhares de aficionados, milhares de participantes do Brasil à Malásia. E, portanto, eu queria muito também falar na primeira pessoa como é que tinha sido estar na Let Up. E adorei. E aí, o que acha deste género de iniciativas que pode promover ainda mais o ciclismo, especialmente o ciclismo feminino? Sem dúvida. E eu digo isto de mão no peito. Há uns anos atrás, quando eu comecei a competir, eu tinha uma visão muito restrita e muito segregadora do ciclismo. Estava tão focada na competição que eu achava que o ciclismo era mesmo só aquilo. Mas com a experiência e com a partilha, eu comecei a perceber que há múltiplas maneiras de fazer ciclismo. Acho que é isso que também me apaixona tanto agora no ciclismo, é o ser tão democrático. E é uma constatação. Estes eventos, médios fundos, grãos fundos, mini fundos, lá está. Tanta possibilidade que, no fundo, são oportunidades. E aproxima das pessoas. E o importante é pedalar. Cada um ao seu ritmo, cada um com os seus objetivos. E, tal como o Luís disse muito bem, aproxima o ciclismo das pessoas. E não é por acaso que são sempre centenas, milhares, a participar neste tipo de eventos. E, logo, o CI, que é um órgão muito atento e muito perspicaz no que é estar junto das massas. Mas, por alguma coisa, agora os grãos fundos fazem parte das competições, o CI e temos campeonato do mundo. Portanto, é porque tem todo o valor e tem todo o mérito. E a vitória em Portugal permitiu-lhe ir à França, como já falou há pouco, como embaixadora portuguesa, não é? Com as cores nacionais. E como é que foi percorrer os caminhos da volta à França e fazer essa... Também teve uma exibição antes, não é? Sim, sim. Foi a organização, estamos a falar da... é a organização do tour e é a organização de muitas outras provas, o CI e o World Tour. Então, aquilo é uma mega máquina e, para além da mega máquina, a população já faz parte da própria organização, já está no modo automático. Então, foi alucinante. Estava longe de saber o que é que me esperava. Eu, quando ganhei cá, não... Fiquei feliz de ser a vencedora, obviamente, claro, e do estatuto, mas não estava propriamente a pensar ir à França, até porque é uma despesa que eu não posso suportar, tenho os meus objetivos. Mas, felizmente, surgiu o Nuno Aluminos, o Mecenas, que me apoia, quando são estes grandes desafios, é ele que diz, Hilda, tu vais, tu mereces e tu vais. E, graças ao Nuno, eu pude ir à França. E, quando cheguei lá, é um mundo. O tour de França já se está a respirar. A vila é gigante. O Parque das Caravanas é gigante. São milhares. Nós tínhamos 16 mil participantes. Mas, se nós fizermos uma média que cada participante leva três pessoas consigo, acho que o Luís consegue imaginar que é uma cidade inteira montada para a let-up. E, como vencedora, fiz parte de um evento de convívio. Subimos até ao observatório, cerca de 1.500 metros de altitude, só os campeões de cada país, sempre com o Didi, claro. O Didi não pode faltar. E foi um dia muito agradável. Eu conheci pessoas de vários países, que é algo que eu também gosto muito no ciclismo, é esta interculturalidade. E fiquei amiga de uma miúda da EMA, da Malásia, outra atleta do Reino Unido. Isso é super, super interessante. Pois também se criasse um intercâmbio entre competidores e colegas, não é? Sim, sim. Porque sabemos que estamos a competir, mas a questão é óbvio. E aqui não há nada que se possa... Ideias voladas, não. Estamos a competir e competimos uns com os outros. Mas é algo muito individual também. A perspectiva da prova, os níveis, os ritmos. E acabamos por fazer amizades, sobretudo quando são provas internacionais. Porque só o facto de estarmos longe do nosso país, isso já é uma complicidade, isso já nos aproxima. Estamos todos a viver uma certa dificuldade, que é a adaptação ao clima, a adaptação à cultura. E isso aproxima-nos. E gostamos de conversar sobre isso. Como é que está a saúde do dia? O que é que fizeste? O que é que comeste? Onde é que estás? É muito giro, muito giro. A Hilda falou aí no Didi, mas para quem não sabe, dos nossos espectadores, é o famoso personagem vestido de diabo, que acompanha há muitos anos o Tour de France. E ali no Alpe do E faz questão de estar sempre em frente às câmaras. E aí também se sente o que toda a gente vê dos melhores do mundo quando percorrem o Tour de France. E aí a Hilda também um arrepiozinho, não? Ao passar... O dia da etapa, a l'etapa do Tour, não só sabemos que estamos a fazer precisamente a mesma etapa que os profissionais fizeram, neste caso tinham feito uma semana antes. Não, ao contrário, eu fiz e eles fizeram no fim de semana a seguir, exatamente. Era uma semana a diferença. E, por um lado, temos essa certeza, aquele é o perfil, não é? Quando nós olhamos para ali, para as três montanhas de primeira categoria e aquela última HC, estamos a falar de uma montanha HC, que é uma ultra especial, vamos subir até às montanhas, até ao céu. Mas como se isso não chegasse, está tudo preparado para o Tour. Os adeptos são os mesmos, eram milhares de adeptos, as ruas estão todas enfeitadas, as lojas estão todas enfeitadas e uma coisa que me animou muito é a história do Tour. A cada quilómetro que avançamos há imagens com legenda, a fotografia do atleta e a montanha que ele ganhou, a etapa que ele ganhou, o lugar que fez, quanto tempo fez. E agora imagina isso ao longo daqueles 157 quilómetros. É espetacular porque, óbvio que vamos concentrados na prova, mas ao mesmo tempo estamos a viver o Tour. Estamos a ser personagens na primeira pessoa, a personagem principal. Foi espetacular, foi mesmo só vivido. E eu quando furei, eu ia muito focada na competição, treinei bastante, há pouco falávamos da questão do coaching, preparei-me mentalmente, tinha tudo muito interiorizado, estava a fazer, eu já tinha passado as montanhas, as três de primeira categoria, no tempo que queria fazer e estava tudo controlado. E quando eu furei, eu não tinha plano B, eu não tinha plano e se as coisas não correm bem. Então, quando furei, claro, tento, porque, ah, esta prova vamos em autonomia, portanto, temos que reparar tudo. E pensei, pronto, isto acabou. Faltava ainda metade, mais de metade, faltavam ainda 90 quilómetros. Pronto, isto acabou. Eu tentava tirar o pneu, ele estava colado, até porque estava em 42 graus, estava muito calor. E depois foi muito engraçado, porque o fotógrafo que eu tinha conhecido no evento do dia anterior, passa na mota e reconheceu-me, pronto, já estava a conversar, e veio-me apoiar, ver se eu precisava de ajuda, e eu só lhe disse assim, para mim já acabou, eu vim para competir. E ele assim, mas não, tu vieste tão longe, continua. Não, não, eu quero ir para o carro do Vassoura, dizia-lhe ele. E ele liga para a organização, dizia-lhe, bem, mas olha, o carro do Vassoura demora 3 horas, porque são os 16 mil participantes. Cerca de 3 horas. Então aí eu, ah, então pronto, eu vou andando. E ainda bem que fui andando, porque gostei imenso do trajeto. Se não tivesse furado, digo isto sem prepotência, era um traçado que me assentava bem, o sobe e desce, adequava-se às minhas características, eu estava a sentir-me bem, e eu gostei mesmo muito do trajeto. Quando dizíamos, ah, e as paisagens? Sim, as paisagens são as paisagens do tour. Exato. A volta a Portugal é bonita, o giro, eu gosto imenso do giro e gosto imenso da La Vuelta. Eu sempre vivi a La Vuelta, como estive no País Basco, a competir de dentro também. Agora, a verdade, agora que tive a oportunidade de estar numa etapa do tour, as paisagens são... São de filme, são aquelas montanhas, o Monte Blanco, conseguimos ver o Monte Blanco e toda a neve e todo o verde. É muito, muito bonito, sim. Muito duro, tão duro quanto bonito. E aí, Hilda, não pratica só a estrada e até, também começou pelo BTT. Há sempre algum período de adaptação quando troca de competição? Ou estar em cima de bicicleta é sempre estar em cima de uma bicicleta? Ele tem que se preparar de forma diferente? Eu tive o privilégio de trabalhar com o Gabriel Mendes. Eu acho que na altura não estava preparada para alguém com uma visão tão assertiva como a dele. Eu era muito nova no ciclismo, porque eu comecei e comecei logo como elite. E foi uma aprendizagem muito rápida, porque, mal como seja, eu estava nas estásas de Portugal e rapidamente fui para a seleção nacional. E foi tudo muito rápido, que não me deu... Eu não tive a oportunidade de assimilar e de encaixar o que estava a acontecer. Mas isto para dizer que o Gabriel Mendes, selecionador nacional, eu fiz BTT, eu fiz estrada, eu fiz pista. E ele dizia, é uma bicicleta. A primeira vez que eu fui à pista, e eu não sou pisteira, como se pode ver, mas gosto muito de pista, estava assim receosa, a bicicleta não tem travões, tem aquela inércia. E o Gabriel disse, é uma bicicleta. Tem rodas, tem pedais, é uma bicicleta. E essa é uma máxima que eu tenho. É uma bicicleta. Ok, vai ter mais técnica, vai ter saltos, a condução vai ser diferente, mas não deixa de ser uma bicicleta. E eu sou um bocadinho assim. Falta-me experimentar o BMX. Tenho-me desafiado bastante para ir ao BMX. Eu tenho o Fábio, da equipa que eu estava, da Casa Misé, que está constantemente a desafiar-me. Ainda não ocorreu, ainda não tive a oportunidade de conciliar, porque também quero experimentar o BMX. Eu comecei efetivamente no BTT, acho que é aquela bicicleta do povo, a bicicleta de todo terreno, é prática. E foi por isso que eu comecei no BTT, porque eu já contei várias vezes a história. Foi uma história de amor. O meu marido, que é o meu mecânico e hoje o meu treinador, é que era totalmente aficionado. E ele é que era um atleta natural. E como ele gostava tanto de ciclismo, eu comprei uma bicicleta também, para andar. Aliás, eu não comprei bicicleta, eu peguei numa bicicleta que ele tinha de Downhill para o acompanhar. Lá está, eu queria andar de bicicleta. E depois ele deu uma bicicleta e aí é que eu começo na competição. E comecei no BTT porque era a bicicleta que eu vi lá em casa. Depois experimentei a estrada e tanto que gostei da estrada e que me saí bem, que assim que eu comecei na estrada fui logo para a seleção nacional e as coisas correram sempre muito bem na estrada. Hoje, feitas taças do mundo de BTT, de XCO e XCM, hoje sinto-me bem na bicicleta de estrada. Na fase de vida que estou, é aquela que a minha identidade está mais em congruência. Ok. E partindo um pouco mais para a atualidade, a Guilda integra agora a EFAPEL, uma grande equipa portuguesa. E como é que surgiu esta hipótese de integrar a EFAPEL e as diferenças de estarem numa equipa que já tem tantos anos no ciclismo e que sabe trabalhar de forma mais profissional, digo eu, do que... Sim. Eu sempre fui muito feliz no ciclismo de estrada, muito afortunada. Conheci pessoas maravilhosas. Tive um grande mentor porque quando eu estive na Biscaya, na equipa satélite, na CAFA, o Agostinho foi sem... Ele tinha também sido atleta, era o meu diretor desportivo e um homem, sendo vasco, muito duro, mas muito pragmático. Eu aprendi muito de ciclismo quando estive com o Agostinho. Depois, em Portugal, também tive o privilégio de trabalhar com o Luís, o falecido Luís, na Uriquense. Aprendi bastante também. E integrei depois o corpo ativo, também com o Nuno, um excelente diretor desportivo. Já tenho uma outra visão, bastante empático, mas também que me permitiu crescer. Passei para os Maiatos, onde fiz uma boa época. Sim, foram... A época, o ano passado, com os Maiatos, fiz um bom lugar na Taça de Portugal, no Campeonato Nacional, venci uma prova da Taça de Portugal, venci a Letapes, sim. E quando surge este convite para ir para a EFAPEL, na verdade, é pensar assim, o que é que isto me acresce? Estamos a falar de EFAPEL. E eu achava que não, mas é uma grande responsabilidade vestir a camisela EFAPEL. Cada vez que eu saio hoje na bicicleta, eu sempre fui muito honrada naquilo que faço e pode ser uma equipa de bairro, pode ser uma EFAPEL, eu represento com a mesma honra, mas é uma EFAPEL e eu sinto aquela responsabilidade de usar estas cores. Mas o que me levou a ir para a EFAPEL foi a oportunidade de trabalhar com dois dos maiores nomes nacionais de ciclismo, que são de fato Tiago Machado, que eu sempre segui, ou seja, era para mim um atleta de referência. Identifico-me bastante para o bem e para o mal, porque somos de ir à luta e eu ainda esta semana competi e eu não sou de ficar nas rodas, eu não sou de ficar à espera, eu vou. E o Tiago sempre foi um guerreiro do Minho e era por isso que eu segui o Tiago e quando surgiu a oportunidade de trabalhar com o Tiago, eu pensei, eu vou ter o Tiago Machado como diretor desportivo. Alguma coisa eu vou aprender de certeza e vai ser um privilégio. É um privilégio estar na carrinha com o Tiago. Ele é um ser humano como nós, é uma pessoa super acessível, muito bem disposta, isso é ótimo também e que sabe muito de ciclismo. e depois o José Azevedo, claro, que para mim é ouro sobre azul porque é um supra sumo e o dia que eu venho de trabalhar e o dia que o José Azevedo me telefona, só me faltou parar o carro no meio da estrada e dizer a toda a gente, calma, que eu estou a falar com o José Azevedo. Eu acho que todos os... Eu costumo usar a metáfora de que o ciclismo é metáfora de vida. Quem nós somos no ciclismo é quem somos na vida. E um grande atleta como foi o José Azevedo é de facto um grande homem. É uma pessoa de uma simplicidade, de uma proximidade. Eu sinto-me super confortável em falar com ele e foram essas as duas pessoas que me levaram a ir para a EFAPEL. E tem sido uma ótima descoberta, gosto da equipa, estou sempre motivada para estar com a equipa, com as meninas e com os meninos. Os cadetes são maravilhosos, os 19, gosto mesmo muito do espírito da equipe, estou sempre feliz. O staff, o staff é disponível, sem ofuscar, sem pressionar, tudo aparece e estou a gostar bastante da experiência. E vai ser com as coisas da EFAPEL que vai competir na Volta a Portugal feminina, que é de 13 a 17 de setembro e já está preparado para isso. Sim, sim. De facto, aqui, as Jornadas Mundiais da Juventude trocaram-nos completamente as voltas e no sentido que temos que ter a clara consciência de que o pelotão feminino é composto maioritariamente, 95%, por atletas que se dedicam ao ciclismo, mas que têm uma atividade profissional. e foi complicado porque as Jornadas Mundiais da Juventude fazem com que a Volta seja adiada de julho para setembro, o que para atletas que começaram a sua preparação para julho ficamos aqui, é um grande desafio e eu tiro os chapéus sempre aos treinadores e sou muito grato ao meu treinador, ao Bruno Magalhães e acredito que os treinadores das outras meninas a mesma coisa porque tiveram que de repente reformular o calendário e a nível profissional também é complicado porque como eu, muitas delas tiraram férias e é preciso alterar agora férias também aqui os nossos colaboradores, as nossas entidades patronais têm sempre uma grande empatia e quase que são apoios porque interagem connosco e fazem eu falo por mim tenho sido muito feliz com as pessoas com quem tenho trabalhado porque procuram dentro das suas possibilidades permitir-me fazer ciclismo o melhor possível e por isso de 13 a de 7 de setembro já agora saiam à rua venham ver-nos venham apoiar-nos vale a pena e este ano que vamos ter cinco dias o prólogo começa em Lisboa mas já vimos para o norte quando eu ganhei a etapa da volta em FAF eu lembro-me ter feito o pedido para a federação de que trouxessem a volta feminina até FAF eu espero não deixar o ciclismo sem terminar a volta de Portugal feminina em FAF talvez para o ano já dê um polinho eu acho que vou ter que me aguentar mais um ano de ciclismo só para isso acontecer Sim E daí para finalizar faço aqui uma pergunta mais geral se o ciclismo feminino português está em alta está para crescer como é que vê a evolução do ciclismo feminino em Portugal e no mundo lá Portugal é um país pequenino então tudo aqui acontece numa micro escala do que está a acontecer no mundo eu tenho eu tive a possibilidade foram 10 anos a competir pelo mundo quase todos os continentes e vamos ver o copo meio cheio ok ele não está meio vazio ele está meio cheio comparativamente a outros países nós estamos a crescer mais lentamente e um bocadinho com mais dificuldade até os órgãos responsáveis porque a sociedade está mais do que preparada e com sede de ciclismo feminino o CI criou diretivas muito rígidas eu acho bem que o tenha feito apesar de eu achar que a equidade não se conquista por por legislação às vezes é preciso decretar mínimos decretar obrigações para as federações e Portugal ainda com uma comunicação que pode ser melhorada e há pouco falávamos disso é preciso mais cedo até com a homóloga masculina aproveitar e como se faz com um tour ou com um giro ou com uma volta e vamos de mãos dadas exatamente os dois géneros Portugal tem que fazer isso claramente temos que ao promover a masculina promover a feminina seria super salutar super saudável porque a população quer ciclismo feminino a prova disso é que crescemos rápido a volta a Portugal feminina cresceu muito rápido já vamos com cinco etapas foi um crescimento notório temos países estrangeiros a participar o nível é alto e o público quer ver-nos na rua portanto é preciso é preciso só chegar ao público eu acho que aqui o único trabalho que há a fazer é esse o público já está à nossa espera mas como tudo ainda por cima vivemos na época das redes sociais do mediático não é o público que vai ter trabalho de pesquisar as coisas têm que lhe surgir surgindo o público consome e quero muito ver ciclismo feminino quando eu vou às provas eu noto o quão estão predispostos e toda a alegria até uma certa vaidade de ver o nível das nossas atletas femininas quando me falava daquilo que é hoje o ciclismo eu como outras fomos pioneiras o caminho faz-se caminhando as condições que as nossas jovens hoje têm comparativamente com aquilo que eu tive há 10 anos é um abismo eu fico feliz que assim seja alguém tinha que começar o trabalho alguém tinha que diagnosticar mostrar necessidades e felizmente também houve clubes houve diretores desportivos houve diretores também a nível de ciclismo feminino predispostos a ouvir-nos e a querer crescer e só assim é que se pode melhorar e melhorar ainda mais rapidamente notório as ciclistas que nós hoje temos a competir em equipas estrangeiras temos uma Tata Martins profissional isso aconteceu eu lembro da Tata Martins eu estava na seleção nacional e ela era cadete portanto o caminho foi sendo feito eu e outras lançamos sementes o nosso tempo há de acabar e é normal faz parte do ciclo da vida eu sinto-me muito feliz com aquilo que conquistamos para estas jovens que hoje têm melhores condições para fazer um melhor ciclismo Hilda foi um prazer tê-la aqui connosco e também deixo o convite como a Hilda já deixou de 13 a 17 de setembro a volta a Portugal feminina sai à rua para apoiar a Hilda ou para apoiar a FAPEL a grande equipa portuguesa foi mais um Desportais Novos já sabe visite o nosso website o atleta.pt e siga as nossas redes sociais